Com a lei anticorrupção, empresas que praticam crimes contra a administração pública passam a ser responsabilizadas por seus atos. Ela foi regulamentada no último mês de março. Hoje, as regras foram apresentadas a empresários do Estado de São Paulo. A punição em caso de crimes contra o Estado pode chegar a 20% do rendimento bruto da empresa. Quando não for possível calcular o valor, a punição pode alcançar 60 milhões de reais. A lei combate crimes empresariais como fraudes e licitações, oferecimento de vantagem indevida a funcionário público ou pessoas a ele relacionadas e o uso de chamados laranjas. A lei anticorrupção foi sancionada em 2013 e entrou em vigor em 2014 e foi regulamentada em um decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff em março deste ano. É considerado um avanço no combate aos crimes contra a administração pública, pois passa a responsabilizar também as empresas, além das pessoas físicas. Quem se comprometer a colaborar com as investigações pode desfrutar dos acordos de leniência, que garantem a redução da pena sem abrir mão da obrigatoriedade de reparar o dano causado. O encontro entre governo e empresários teve a presença do ministro da Controladoria Geral da União, CGU. Nós trouxemos alguns procedimentos do processo de responsabilização, quem que tem competência para instaurar o processo. Disciplinamos também o conceito de faturamento bruto, para que haja, a lei diz que a base de cálculo da multa é o faturamento bruto, menos os impostos, disciplinamos isso. E disciplinamos também a gestão dos cadastros nacionais de empresas punidas e empresas inidonas e suspensas. Legenda Adriana Zanotto